Investir globalmente é uma das melhores decisões que você pode tomar para o seu futuro financeiro. Mas ao mesmo tempo que é maravilhoso, pode também ser muito assustador. Um relato muito comum que eu recebo é de novos investidores abrirem conta no exterior, enviarem dinheiro para fora, terem acesso aos mercados globais e ficarem completamente perdidos. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil temos poucas dezenas de ETFs, enquanto nos Estados Unidos são mais de 3 mil. No Brasil são menos de 500 empresas listadas, enquanto nos Estados Unidos são mais de 4.250 empresas. Isso sem falar de todos os outros investimentos disponíveis para quem é um investidor global, que estão muito além de ETFs e ações. E é justamente por essa enorme quantidade de ativos, muitos deles de extrema qualidade, que o investidor que acabou de pisar no exterior se sente completamente perdido. Eu costumo usar uma analogia de um peixe que vivia dentro de um aquário pequenininho, e do nada ele é solto no meio do oceano. No começo, pode parecer muito assustador, mas sabendo para onde ir e o que fazer dentro do oceano, as oportunidades se tornam infinitas. E é justamente sobre saber onde ir nesse vasto oceano dos investimentos globais que a gente vai falar no vídeo de hoje. E para vocês que já estão me acompanhando há alguns dias, vocês já sabem disso, mas se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, saiba que esse é o quarto vídeo da Semana do Investidor Sem Fronteiras. Uma sequência de conteúdos completos para você entender tudo sobre como investir fora do Brasil. No primeiro vídeo dessa série, eu falei sobre o porquê investir no exterior. Começamos com o porquê. No segundo vídeo, eu falei sobre será que agora é o momento de investir no exterior, ou é melhor esperar alguns meses ou anos. No terceiro vídeo, o vídeo passado, eu falei sobre o operacional da coisa, corretoras, custos, como funciona para enviar o dinheiro para fora. E no próximo e último vídeo da nossa série, que vai sair amanhã, eu vou falar sobre os maiores mitos sobre investir no exterior e por que você não deve acreditar neles. E ao final dessa série, o meu objetivo é que você tenha conhecimento suficiente para se tornar um investidor global, e que você saiba de todos os benefícios para que você não deixe mais essa decisão para depois, porque agora é a hora de você investir fora do Brasil. E tudo isso, essa série completa de conteúdos, serve como um aquecimento para a abertura das vagas da próxima turma do meu curso Autonomia Financeira. No domingo, nós teremos uma live que vai complementar todas essas informações, e onde eu vou abrir o carrinho para essa próxima turma, caso você tenha interesse em se tornar o meu aluno. No curso, a gente vai muito além de investimentos globais. Eu ensino vocês sobre a parte mental dos investimentos, como lidar com as nossas emoções, como ter uma vida financeira muito mais saudável, muito mais equilibrada, com muito mais propósito, e como atingir os principais objetivos de vida que a gente tem, usando o dinheiro como um meio para tudo isso. E eu já vou deixar o meu convite aqui para você clicar no link aqui na descrição desse vídeo, que vai te direcionar para um WhatsApp, que a gente vai enviar conteúdos exclusivos dessa semana, e mais outras vantagens para todos aqueles que têm interesse em ser aluno da autonomia financeira. Aviso dados, vamos para o conteúdo do vídeo, para onde ir no meio desse oceano de investimentos globais, no meio de tanta opção boa de investimentos. E o primeiro conselho que eu preciso te dar é o seguinte, simplifique. Existe uma ilusão muito comum entre vários investidores, de que para você obter ótimos resultados no mercado financeiro, para você obter ótimas rentabilidades, você precisa de investimentos muito complexos, de investimentos muito sofisticados, de investimentos que poucas pessoas entendem, de informações que poucas pessoas têm. E isso não pode estar mais longe de ser verdade. Uma estratégia complexa de investimentos não te traz maiores rentabilidades, ela só te traz complexidade. Faz você perder o seu tempo e muito provavelmente o seu dinheiro com erros desnecessários, uma complexidade além do que é necessária. Por isso tenha sempre em mente que quanto mais simples for a sua estratégia, muito provavelmente melhor ela será. E nada melhor para simplificar uma estratégia do que os ETFs, os Exchange Traded Funds. Para quem não sabe, esses ETFs, eles são ativos negociados em Bolsa, que te dão acesso a diversos outros investimentos globais, no nosso caso de investidores globais. Com apenas um ou poucos ETFs, você é capaz de montar uma carteira global de altíssima qualidade, de ser sócio das maiores empresas do mundo, de ter os melhores tipos de renda fixa, para o seu objetivo e para a sua situação, investimentos muito arriscados, investimentos muito seguros, os investimentos mais seguros do mundo, caso este seja o seu medo. Enfim, os ETFs são tão variados, e tem tanta diversidade deles, que você pode montar literalmente qualquer estratégia com eles. E é justamente por isso que eu acredito que todos nós, sem exceção, deveríamos ter ETFs na carteira. Na nossa carteira pessoal, tá cheio deles. Na carteira do NOA também, boa parte da carteira dele é montada em cima dos ETFs, e eu acredito que vocês também deveriam fazer o mesmo. E aqui eu quero trazer as seis principais vantagens desses ativos, que eu gosto tanto, e a primeira delas são os custos. ETFs possuem, em sua maioria, custos extremamente baixos. Se a gente pegar, por exemplo, o ETF VT, que investe no mundo inteiro, ele vai te cobrar 0,07% ao ano. Se a gente pega o IVV, que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ele vai cobrar 0,03% ao ano. Só pra você ter uma ideia, investindo 10 mil dólares nesse ETF, esse 0,03% significa um custo de apenas 3 dólares por ano. Literalmente insignificante. E esse custo é muito, mas muito baixo, se comparado principalmente aos fundos ativos, que são tão divulgados por aí, que cobram por volta de 1,5% a 2% de taxa de administração todos os anos. Então, em vez de pagar 3 dólares a cada 10 mil investidos, você pagaria 200 dólares a cada 10 mil investidos. E esse sim é um custo que pode destruir a sua vida financeira no longo prazo. Com ETFs, eles são muito, mas muito baixos. A segunda vantagem dos ETFs é a diversificação. Comprando apenas um ETF, você consegue se expor, dependendo do ETF que você escolhe, a milhares de empresas ao redor do mundo inteiro. A milhares de ativos de renda fixa também ao redor do mundo inteiro. Então, uma carteira enxuta com apenas 2 ou 3 ETFs, já tem uma diversificação sensacional. Vai em linha com aquilo que eu defendo, de ter uma carteira global, diversificada, ampla e passiva. E justamente com essa diversificação, com essa exposição global, você elimina completamente o risco específico de cada um dos investimentos. Então, a sua estratégia, além de ser mais eficiente, fica também muito mais segura. E por falar de risco específico e segurança, a gente vai para a terceira vantagem dos ETFs, que é a simplicidade. Todas as vezes que você vai adicionar uma posição individual na carteira, que você vai se tornar sócio de uma empresa, por exemplo, você precisa estudar essa empresa, você precisa entender ela, estudar os seus competidores, dedicar horas e horas para ler balanços, para fazer comparações, para fazer estudos dessa empresa. Se você investe em empresas individuais e não faz todo esse estudo, você não está investindo, você está apenas apostando. E, obviamente, a grande maioria de nós, me incluindo nessa, não temos tempo para fazer esse estudo. Então, qual que é a solução? Investir através de ETFs. Como os ETFs são tão amplos e tão diversificados, eles eliminam completamente o risco específico de cada posição. E isso elimina completamente a necessidade de ler esses balanços, de acompanhar as empresas, de dedicar horas e horas do seu dia para os investimentos. Porque ninguém tem esse tempo. Então, além de custos baixos e uma ótima diversificação, investir com os ETFs traz também muita simplicidade. A quarta vantagem desses ativos é a eficiência. De maneira simples e rápida, é possível atingir resultados incríveis de longo prazo através dos ETFs. Segundo diversos estudos feitos no mundo, inclusive o Spiva Scorecard, mostra que grande parte dos gestores profissionais do mundo não ganham do seu índice de referência, que a gente conhece como benchmark. E o que o ETF faz? Ele simplesmente segue esses índices, ele segue esses benchmarks. Então, se 90% dos gestores profissionais, dos investidores profissionais do mercado, perdem para o índice, e o ETF simplesmente segue o índice, imita o índice, você já sai na frente de todos esses investidores, você já terá resultados melhores do que todos eles. A quinta vantagem dos ETFs é a baixa dispersão. O que é dispersão? Quanto mais alta é a dispersão, mais aleatórios são os nossos resultados. Você pode ter resultados muito bons, mas também resultados muito ruins. Isso é bom quando você está especulando, quando você precisa de algum retorno muito diferente de curto prazo, que eu não recomendo para nenhum de vocês. Já se você está investindo para o longo prazo, você quer criar um planejamento financeiro, uma estratégia para garantir os seus objetivos de longo prazo, o melhor que você pode fazer é reduzir a dispersão da sua carteira, é ter praticamente uma certeza do resultado que você vai ter de longo prazo. Investindo em empresas individuais ou em criptomoedas, por exemplo, a sua dispersão é imensa, não faz nenhum sentido ter ela para o longo prazo, porque pode ser sim que dê muito certo, mas pode ser sim que dê muito errado e você nunca atinge os seus objetivos. Já com os ETFs bem diversificados, bem montados, bem estruturados, você reduz essa dispersão e você tem uma previsibilidade muito maior dos seus resultados, podendo fazer um planejamento, podendo saber quanto você precisa investir hoje para atingir esses objetivos no futuro, podendo traçar um plano de qualidade para atingir esses objetivos. E falando sobre saber quanto investir por mês, uma das coisas muito legais dentro da autonomia financeira do nosso curso é uma planilha que te diz exatamente quanto você precisa investir hoje, por mês, para se aposentar daqui a determinados anos. Você coloca a sua idade, quantos anos você quer se aposentar, qual é o salário que você vai querer lá na frente, e ela te diz, você precisa investir hoje R$460,00 por mês, ou R$1.500,00 por mês, ou R$30,00 por mês, dependendo da situação de cada um de nós. Então com uma estratégia de baixa dispersão, de ativos de qualidade, e com os materiais que eu disponibilizo para vocês dentro do curso Autonomia Financeira, vocês são capazes de traçar esse plano com muita confiança e muita tranquilidade. Já a sexta vantagem dos ETFs é a garantia de retornos. E é preciso muito cuidado quando a gente usa o termo garantia de retornos no mercado financeiro. Afinal, absolutamente nada é garantido. Nenhum retorno de qualquer ativo financeiro é garantido no futuro. Porém, ao investir nos ETFs, você aumenta a sua probabilidade de garantir ótimos resultados. Como diria John Bogle no seu livro Investidor de Bom Senso, em inglês, The Little Book of Common Sense Investing, Esse livro aqui, que eu acho que todos vocês deveriam ler, ele fala que encontrar as melhores empresas no mundo dos investimentos é como encontrar uma agulha num palheiro. Por que não levar o palheiro inteiro para casa? Você garante que todas as melhores empresas do mundo estarão dentro da sua carteira. E isso é feito através dos ETFs. Já falando de um estudo feito por Hendrik Besenbinger, da Universidade de Arizona, ele constatou que entre 1926 e 2019, apenas 4% das empresas americanas entregaram todo o resultado positivo que a Bolsa Americana, que a economia americana entregou nessas últimas décadas. Então, para você, investidor, ser capaz de adivinhar quais são essas 4% de empresas que entregam esses resultados é uma tarefa praticamente impossível. E ao investir através dos ETFs, você garante que essas empresas estarão na sua carteira e que você terá o resultado do mercado que é melhor do que 90% dos investidores profissionais. Eu não sei vocês, mas me parece uma ótima proposta. E agora que você já está convencido a investir no exterior, você sabe os motivos para isso, você sabe que agora é a hora, sabe como fazer, sabe como enviar o seu dinheiro para fora e sabe o que buscar nesse oceano de tantas oportunidades. No vídeo de amanhã, a gente vai falar sobre os maiores mitos. Talvez você ainda tenha algum medo sobre investir no exterior. Será que o dólar está caro? Será que é ilegal? Será que é perigoso? Será que eu vou conseguir administrar uma carteira lá fora? E é justamente sobre eles que a gente vai falar no próximo vídeo. Mitos sobre investir no exterior. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo agora, eu já postei esse próximo vídeo, eu vou deixar aqui para você assistir logo na sequência. E se você ficou com qualquer dúvida ou tem qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. e a gente se vê amanhã no último vídeo da Semana Investidoras Sem Fronteiras.